Centenas de alunos da Escola da Freiria, englobada no agrupamento de escolas de São Gonçalo, fecharam a cadeado e correntes os portões da escola esta manhã. Protestam contra a falta de condições no estabelecimento de ensino, para o qual estão previstas obras, que se vêm alongando no tempo e propulando consecutivamente. Ao início da manhã, o presidente da Junta de Freguesia Local, Pedro Bernardes, foi contactado pela comandante da GNR de Torres Vedras, no sentido de serem retirados os cadeados e correntes que fechavam os portões deste estabelecimento de ensino. O diretor do agrupamento de escolas, São Gonçalo, Vítor Santos, a que a freiria está ligada, encontrou-se no local em reunião com os responsáveis desde as 12 horas, não sabendo o que daí resultou. Os alunos e os professores e béis querem finalmente as obras que andam bastante a ser prometidas, querem que chegue a uma conclusão realista e dizer assim, vamos ter obras, começa mais ou menos em tal dia, para não ser, se calhar querem a precisão, não é? O que foi hoje, o que aconteceu, foi surpreender-me com um telefonema, de manhã cedo, às 8 horas, da comandante do posto da GNR de Torres Vedras, sim, que tinha a escola fechada com cadeados e correntes, eu tinha algum utensílio que pudesse dar auxílio à GNR, que lá estava no local, para abrir os portões. Disponibilizei-me, fui lá cortar os cadeados, fui lá cortar a corrente e deparei-me com uma grande manifestação de alunos, alunos, sem pais, na boa altura, não sei se depois os pais foram para o ativo ou não, mas no momento eram alunos, abriu os portões, fiz o que me pediram, abriu os portões, mas com os portões abertos ninguém entrou, a manifestação continuou e ninguém quis entrar dentro da escola, em certa parte. Quando eu agarrei a junta em 2013, em certa parte batalhei-me por tentar conseguir finalmente as obras que há muito, há muito aguardado desde a EBI 2-3 Freiria, porque é uma escola já antiga, com infraestruturas antigas, que está a precisar urgentemente de obra. A meio do meu primeiro mandato, conseguimos alguns contactos a nível do governo, gerou-se aqui alguma dinâmica e, entretanto, do momento, pouco que eu sei e pouco que tem-me sido dito, está em estudo, já temos, acho que o projeto já está em fase de conclusão, estamos à espera que o governo simplesmente liberte a parte financeira, para que a obra finalmente tenha. Tinha que começar agora nas férias de verão e o que se está a passar é que nos disseram que afinal já não era nas férias de verão, era em dezembro. Há salas a encher de água quando há chuva, há paredes a ruir, quer dizer, se acontece alguma coisa, algum dos mitos, como é que vai ser? Estamos à espera do diretor do agrupamento porque não temos conseguido falar com ele. A resposta que nos dão aqui não é suficiente. Nós esperamos uma resposta do senhor diretor. É mails para a Câmara, para a vereadora, mails para a Proteção Civil, mails para o diretor, ninguém responde ao mail. O único mail que me responderam foi da digesta, agora estou à espera que o senhor diretor se reporte. Alunos, 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 alunos. Alunos, alunos, alunos.